Fala galera, eu sou o Dixon Soares aqui pra vocês, eu digo que são os prazeres, eu digo que são os prazeres, você escolhe como você quer chamar, esse ME é de mestre, beleza? Só pra ver, o pessoal pergunta, então é de mestre, querido, eu trabalhei muito pra isso, então tenho que colocar o meu título. Hoje nós vamos falar na nossa primeira aula sobre linguagem, comunicação e interação. Isso é muito importante dentro do processo da prova do Enem, que você está se preparando, veja, essa palavrinha aqui é muito importante, comunicação. Eu pego essa linguagem e faço a interação dela, o que é que vai gerar? Comunicação. Então é a primeira coisa a gente entender, o que é que acontece? Dentro da prova do Enem, o processo comunicativo da linguagem é que vai gerar toda a base pra essa avaliação, né? Ou seja, tudo que eu vou trazer ligado à gramática vai ser a gramática que está ligada à comunicação. Então os assuntos que a gente estuda vão todos girar em torno dessa perspectiva de comunicação. Comunicação escrita, comunicação falada, comunicação padrão, comunicação não padrão. É assim que a prova acontece, né? Os críticos que dizem, não tem gramática na prova, como não tem gramática, querido? É um crítico que não sabe de nada, né? O crítico sem ser crítico. Porque a partir do momento que está escrito em língua portuguesa já tem gramática. E outra coisa, os assuntos, né? Eles pegam a parte da gramática que está ligada mais ao processo de comunicação e de significado, de semântica, né? Deixa de lado um pouco a linguagem, a gramática que aprofunda nos termos mais técnicos, na observação mais específica, né? Como a sintaxe, a parte de sintaxe, né? Que está ligado diretamente a uma gramática mais técnica. Então isso é deixado de lado. Ou uma conjugação verbal, o tempo verbal, isso é deixado de lado. O que importa é o processo comunicativo, né? Então a prova é baseada em uma questão que vai ter um texto base, enunciado e alternativas para serem escolhidas de acordo com o texto base que está lá. Então há ali em algum momento uma cobrança de um conhecimento prévio para você ter, você precisa ter essa habilidade para resolver a questão. Então quando dizem, não, não tem gramática, é só interpretação, é raro, não é só interpretação primeiro, né? Você vai ver nas aulas aí na frente a diferença entre interpretação e compreensão. A prova da ENEM é compreensão. Eu vou explicar, você vai assistir essa aula. E aí o que é que acontece? É um processo de entendimento do texto, do contato com o texto, da comunicação e do significado da semântica dentro do processo de leitura. Então o que é que envolve os assuntos de gramática que envolvem esse processo de comunicação e leitura vão estar presentes e vão ser prestigiados na prova. Por isso que é deixado de lado um pouco a parte de sintaxe ou do tempo verbal e tal, é deixado um pouco de lado. Só que, por exemplo, aqui no Pré a gente trabalha todos os assuntos, crase, regência verbal, regência nominal, tudo. Por quê? Porque em algum momento pode aparecer, porque está no edital. Então pode aparecer esse assunto. Porém, pela lógica das habilidades que tem a prova de linguagens, aparece sendo explorado o campo semântico. Pode aparecer um verbo, um trabalho com verbo, havendo ali a questão temporal, mas ligado a alguma coisa de contexto semântico. não necessariamente algo que você precise decorar. O Enem, a prova do Enem, ela deixa de lado, ela segue as ideias que você vê da BNCC, que você vê do Novo Ensino Médio, a ideia de trabalhar com a questão ligada ao processo da língua enquanto comunicação. Então essa aula é muito importante. A primeira, porque ela vai tratar dos elementos da comunicação. Eu separei aqui para você a competência 1, que ela mostra justamente esse processo acontecendo. É o que ele diz na competência 1 já, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola e no trabalho em outros contextos relevantes para a sua vida. O que é isso? Você usando a língua na comunicação. Na aula de variedades linguísticas você vai ver. Aí a habilidade vai dizer o seguinte, a habilidade 1, aqui é a competência, a competência 1. A habilidade 1 diz, identificar diferentes linguagens e seus recursos expressivos, ou seja, olha lá, comunicação, e elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Ele deixa claro, você vai se relacionar com o texto, entender esse processo, retirar as informações, compreender, ou seja, a comunicação da língua escrita é que vai ser interessante para você. Escrita lá na prova, porque também pode vir uma variante falada dentro da escrita e você vai perceber. Tranquilo? A habilidade 2 diz, recorrer a conhecimentos sobre linguagens, de novo aí, sistemas de comunicação. A informação para resolver problemas sociais. Como é que você resolve problemas comunicativos? Através da comunicação. A quebra do ruído, a comunicação direta, a objetividade, a facilidade de comunicar. Olha o que diz a 3, eles insistem, relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação, considerando a função social desse sistema. Você vai encontrar essa palavrinha no Enem. Às vezes tem um cartaz e fala a função social desse cartaz, que é o objetivo comunicativo, ou seja, para que é produzido aquele texto, qual o objetivo de produção daquele texto no ambiente de comunicação. Toda vez que eu produzo um texto, seja ele falado ou escrito, é para me comunicar. Então é isso que a prova quer de você. Ah, disse, eu tenho que ler aquela ruma de texto, vários textos, um texto para cada questão. Isso mesmo, faz parte do processo de avaliação. Você tem que estar preparado. Então tem a psicologia aí para ajudar, concentrado, nada de ansiedade, e saber, eu vou para lá ler pelo menos uns 100 textos. Eu vou ler uns 100 textos, porque são 90 da questão, 4 da redação, mais o meu texto que eu vou fazer da redação. Vai fazendo as contas aí, passa de 100. Então você já tem que ir preparado para isso. Entenda, você precisa fazer leituras. Tem gente que pergunta, Dix, me deu uma dica de eu responder a questão sem ler o texto. Aí eu digo, não faça a prova. É a única forma, você precisa ler o texto. E se possível, se puder, pelo menos duas vezes, para entender toda a comunicação que o texto está ali passando. A competência 6, que também vai envolver esse assunto que a gente vai ver, compreender e usar os sistemas simbólicos, olha, está vendo aí, das diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade, pela construção de quê? Significados, entendendo o contexto. expressão e, para variar, comunicação e informação. Tranquilo. Então, dele deixar claro nas habilidades. Muitas vezes o cara vai para a prática da prova, enfim, se ele faz uma preparação em algum cursinho, como é o caso do Prêmio do Seduco, que é o único cursinho preparatório público do Brasil inteiro, aqui do estado de Sergipe, a gente oferece esse serviço para os alunos da escola pública, e a igreja também. A gente trabalha, então a gente mostra que você precisa entender o que você vai fazer, entender a prova, e entender a prova passa por entender essas habilidades. Na verdade, você constata aqui o que você precisa ter, essa habilidade que você precisa ter para poder fazer a prova. E ainda na competência 6, a habilidade 19 vai dizer, analisar a função da linguagem predominante, olha, função da linguagem, aqui é um assuntinho que cai todo ano. Seis funções da linguagem, você tem que saber. É o conhecimento próprio que você tem que trazer. E esse assunto de funções da linguagem está diretamente ligado ao uso. Você pega a linguagem e dá a função que você quer. Está percebendo? Aí ele diz, função da linguagem predominante nos textos e situações específicas de interlocução. Isso aqui que é o interlocutório, a pessoa falando com você. interação, ou seja, comunicação. Então, ele deixa claríssimo aqui para vocês que há uma necessidade de entender a língua dentro do processo comunicativo, meu Deus. É só isso, meu povão. Beleza? Veja só. Então, comunicação, a língua em uso sendo manipulada com objetivos específicos. É isso. Então, eu tenho lá uma letra de música que está tratando de rap, a questão social. Qual o objetivo dessa letra? Qual o processo comunicativo que eu tenho ali através de alguma gíria? Ou através de alguma citação histórica? Ou seja, eu preciso perceber o que esse texto está me comunicando. Por isso que a prova do Enem, cada questão tem um texto, porque esse texto precisa comunicar com você. Beleza? Aí vamos lá. Nós temos dentro da comunicação a linguagem verbal e a não verbal. Clássica, né? Verbal. Aí tem gente que diz, ah, com verbo. Não, com palavras, né? Verbo também faz parte das palavras. E a não verbal com imagens, né? Então, por exemplo, aqui nós temos uma linguagem não verbal. Está vendo aí? Não tem palavras. Aqui já é uma linguagem mista. Tem as duas coisas. Tem a verbal aqui escrita, né? E tem a não verbal. Olha para aqui esses raios. Essa daqui, não verbal. Está vendo aí? Não verbal. Essa daqui, só verbal. Só verbal. Não verbal. Não verbal. Beleza. E aí aqui, perceba que só essa aqui é mista, né? Essa daqui é mista. Deixa eu apagar só para você ver. Essa daqui tem imagens, está vendo? E palavras. Então, ela é verbal e não verbal. Logo, nós chamamos de linguagem mista. E eu estou mostrando isso para você porque o que você vai entender. Quando ele fala de linguagem mista, né? Isso vai aparecer na prova para você. Porque existem questões de linguagem mista. Por exemplo, as questões que trazem como texto base, tirinha, charge, cartoon, meme, cartaz, né? São textos que se comunicam ali, ou infográfico, que comunicam através de palavras e imagens. Gênero misto, certo? Aí, vamos lá. O que é que a gente vai ter aqui? Dentro do processo de comunicação, você vai ter o objetivo de qualquer ato comunicativo que está vinculado à intenção de quem envia. No caso, o emissor. Então, quando eu processo, né? Quero colocar uma informação para frente, como eu estou fazendo aqui agora, eu preciso passar a informação. Então, eu sou o emissor. Vocês aí que estão me assistindo agora no YouTube, eu acho que no YouTube, né? São os receptores, certo? O que eu estou falando é a mensagem. O canal que eu estou utilizando, o canal primário, é a minha voz. Mas está chegando aí para você, né? Sei lá, o canal que você está utilizando para receber aí a caixa de som, o alto-falante ou o fone. O que eu estou utilizando, o código que eu estou utilizando para me comunicar com você é a língua portuguesa, variando de nível, né? Eu subo, desço, enfim. O receptor é você que está aí, né? Recebendo. E aí, a ideia do canal vinculado e o código. O código é a língua. Então, só recapitulando. Eu sou o emissor, vocês são os receptores. O que eu estou falando é a mensagem, o código que eu estou utilizando, língua portuguesa, e uma variação entre padrão e não padrão. E o canal é a minha voz. E, evidentemente, que aí você vê aí o contexto, ou seja, o assunto, a situação. Você abriu aqui esse vídeo para ver a aula de elementos da comunicação de português. Então, se eu chegasse aqui e de repente começasse a resolver um problema matemático, você ia falar, tem algum problema aí. Então, para a comunicação acontecer, para essa comunicação aqui acontecer, eu preciso que esses seis elementos funcionem. Se um desses elementos falhar, a comunicação não vai acontecer. Então, o emissor é o produtor, o escritor, o falante. No caso lá, você vai encontrar textos escritos. Então, normalmente é o escritor. O eu lírico do poema também. O receptor, olha, é o destinatário. Ou seja, é o leitor e o ouvinte. É quem recebe a mensagem. A mensagem é o texto que vai estar lá para você, o texto base. É o que é dito. O referente, ou o contexto, é o assunto e a situação que está acontecendo dentro daquele texto. O código é o que está sendo usado. Por exemplo, na prova de linguagem, nós temos três códigos. O português, o espanhol e o inglês. Quando você vai resolver lá, vocês vão ver as professoras falando aqui as questões de língua estrangeira. Vai exigir de você o uso daquele código lá. Você tem que saber ler, certo? O canal, aqui, é o meio de vinculação da mensagem. Então, esses seis elementos. Se eu começar a falar aqui agora alemão, será que todo mundo que está assistindo vai entender? Então, pode ter um erro no código que eu estou usando. Se eu falar baixo demais ou falar sem muito sentido, vai prejudicar a minha mensagem, você não entende. Então, todo o processo precisa acontecer. Para que a comunicação aconteça, esses seis elementos precisam se harmonizar. Se um deles falhar, a comunicação acaba. Beleza? Eu lembro de uma propaganda antiga que tinha de aparelhos auditivos. E aí era engraçado porque a agência criou a ideia seguinte. Tinha um rapaz em cima de uma ponte e o outro lá embaixo. E eles queriam vender os materiais, o aparelho auditivo. Aí, o de cima ia passando e viram lá embaixo e falavam, Ei, você vai pescar? Aí o de baixo respondia, não, pô. Vou pescar. Aí o daqui de cima dizia, ah, pensei que você ia pescar. Ou seja, houve um ruído comunicativo total, né? Entre emissor e receptor. Não estava rolando. Eles estavam entendendo coisas diferentes. Então, a comunicação ali não aconteceu. Houve um ruído. Chamamos de ruído. Então, categoricamente. Dix, quando é que a comunicação acontece? Quando os seis elementos funcionam. Se um deles falhar, acabou a comunicação. Beleza? Fica claro isso, né? Então, o que é que acontece? Esses elementos da comunicação, né? Você consegue anotar primariamente como é que vai acontecer o processo de comunicação da língua, né? Emissor, receptor, o referente que é a situação, a mensagem, o código que é utilizado e o canal que eu vou utilizar para falar com a pessoa, né? Para passar essa comunicação. Falar ou escrever. O que é que acontece? Esses seis elementos vão gerar a segunda parte que seriam as funções da linguagem. Então, repare, os elementos da comunicação, eu tenho esses elementos, eu consigo juntar esses seis elementos e me comunicar. Aí, o que é que acontece? Eu vou ficando mais sabidinho, eu vou pegar essa linguagem que eu aprendi, né? A língua, a linguagem, e vou utilizar para o meu processo de manipulação dessa linguagem ao meu favor. Então, daí vem as funções da linguagem. Olha lá que conceito bonito. São as formas de utilização da linguagem para cumprir determinado objetivo, de acordo com a intenção de quem fala ou traz a mensagem. Então, eu vou utilizar a função da linguagem, né? Uma das seis, né? Predominantemente em algum texto meu escrito ou falado, para atingir o objetivo que eu quero, certo? Então, por exemplo, a primeira função, nós chamamos de função referencial. Essa função referencial, ela está ligada ao elemento da comunicação referente. Então, quando você vir função referencial, você vai pensar nisso aqui, o verbo é esse aí. Informar, certo? O objetivo da função referencial é informar objetivamente. Olha que bonito. Objetiva, você entendeu, não vou escrever mais não, não vai dar. Objetivamente, certo? Função referencial. Onde é que eu encontro a predominância de função referencial? É algum texto que tem o objetivo de informar. Então, por exemplo, uma notícia, por exemplo, um artigo científico. Aí você fala, aí esse artigo científico, Dixon, vai ser só função referencial? Não. Nenhum texto tem uma função só. No mínimo, eles vão ter duas funções. Às vezes, tem até três ou quatro funções em um mesmo texto. Eles vão chegar lá. Então, função referencial é a número um. Informar. Esse é o objetivo. Palavra-chave. Informação é informar. Função emotiva. A função número dois. Função emotiva. Aí eu vou botar aqui, olha. Expressar. Certo? Eu quero expressar. O verbo expressar representa a função emotiva. Que é o quê? É quando você bota para fora o que você pensa, as suas emoções. Ah, eu acho isso legal. Eu não acho isso legal. Essas pessoas não me tratam bem. Eu não gosto de ficar aqui. Ou seja, eu estou com a função emotiva da linguagem, botando minhas emoções para fora. Eu botei até o verbo expressar, para você lembrar, porque ela também é conhecida como função expressiva. Certo? Beleza? Aí vem cá. A terceira. O que é que a terceira vai dizer? Qual é o verbo? Olha aqui, olha. Essa função que é chamada de conativa apelativa. Conativa apelativa. De pausa. Veja que está aqui. Conativa. Está aí a galera botando para vocês no quadro. Apelativa. Ou seja, ela é utilizada para convencer o outro. Quando você chega nas lojas, você bota a roupa, opa, ficou legal. Aí o vendedor sempre vai falar, ficou muito legal. Olha, ele não se conforma em você comprar a camisa. Ele fala, olha só. E agora saiu o tênis dessa marca muito bacana, tem a ver com o seu estilo e tal. Ou seja, ele começa a usar a função da linguagem para lhe convencer de algo. Então, essa função é utilizada principalmente nessas situações. Então, eu direciono o texto para convencer você de alguma coisa. Por exemplo, no período político, quando você tem a propaganda política lá, o candidato vai tentar lhe convencer de que ele é a pessoa para você votar. Então, ele cria situações que vão tentar comprovar que ele, lhe convencer de que ele seria a melhor escolha. Beleza? Essa seria, aí você vê. Informar, expressar, sentimentos. Eu vou botar assim, expressar sentimentos. Eu acho legal. Porque você vai ficar mais claro na sua cabeça. Essa daqui, convencer. Aí, agora, nós vamos vir aqui para a função fática. É a número 4, certo? Na fática, você vai botar aí os verbos abrir e fechar. Como assim abrir e fechar? Porque a função fática é a que você utiliza para abrir e fechar o canal comunicativo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu saudei vocês. Ô, pessoal, beleza? Vamos lá. Ou seja, essa é a abertura do canal. Quando acabar a aula, eu vou falar, pessoal, muito obrigado, valeu pela atenção e até a próxima. Fechei o canal. Então, a função fática, ela é entre, é a relação entre abrir e fechar o canal. Até me lembra aqui um cantor aqui do Nordeste, acho que do Rio Grande do Norte, né? Luan Estilizado. Ele tem uma música que eu sempre dou como exemplo para você lembrar de função fática, que é do Nordeste, deve conhecer essa música. Que é a música que ele fala assim, é só oi e tchau. É só oi e tchau. Nem abraço, nem beijo. Esse é o comportamento de um ex-casal que ele fala disso na música, né? Ou seja, a função fática. Oi, abriu o canal e tchau, fechou o canal. Falou em função fática, é só abertura e fechamento de canal. A função fática foi sua mãe que ele ensinou em casa. Olha, quando você chegar no lugar, boa tarde, bom dia, boa noite. Isso é função fática. Você está abrindo a comunicação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aí vem essas duas funções aqui, a função 5 e a função 6, que são utilizadas em formas muito específicas, né? A função poética, como o próprio nome diz, então eu boto sempre assim, o verbo criar arte. Criar arte. O verbo criar. Ou seja, é quando eu pego essa linguagem, né? Pego a linguagem e transformo o sentido da linguagem, trago o sentido conotativo. Então é uma da função poética. Imagine só onde é que a função poética predomina, nos poemas. Mas um poema expressão de sentimento também não vai ter função emotiva, tá percebendo? As funções, elas se misturam, beleza? E a última função, aí vai ser auto-explicar, certo? Auto-explicar, que é a função metalinguística. A função metalinguística, ela reside basicamente com foco no código. Então o que é que acontece? Todo professor já ensinou isso. Falou em função metalinguística, quais são os dois maiores exemplos? Se você lembrar, gramática, que é a língua explicando a própria língua, ou dicionário, que é a língua explicando a própria língua. E se eu uso a função metalinguística no meu dia a dia? Usa quando você explica o significado de alguma palavra, a função metalinguística. Tá percebendo? Então é uma coisa mais técnica. Por exemplo, no Enem, nós temos poema. Na poesia brasileira, vários poetas trabalham poemas falando como se faz poema. Chamam até de metapoema. Por exemplo, um dos autores que mais caíram, que caem direto no Enem, o Carlos do Mundo de Andrade, tem uma categoria de poema chamada metapoema, que ele escreve vários poemas sobre o fazer poético. Então a função metalinguística está presente ali, mas também está presente a função poética. E aí o Enem não complica não. Ele coloca para você, ele escolhe a função predominante normalmente, e diz já qual é, e só quer que você identifique com as palavras o conceito daquilo que ele mostrou para você. E aí o texto base vai lhe ajudar. Beleza? Então, só recapitulando, e aí você vai perceber o seguinte, antes de recapitular, olha a relação. Seis funções da linguagem, seis elementos da comunicação. Cada uma vai se comunicar, cada função da linguagem está ligada diretamente ao elemento da comunicação. A função referencial, que tem o objetivo de informar, né? Informar objetivamente, está ligado ao referente, que é o elemento da comunicação. A função emotiva, ou seja, o foco aqui da função referencial está na informação, no referente. O foco da função emotiva está no emissor, o elemento da comunicação. O foco da função conativa apelativa está no receptor. O foco da função poética está na mensagem, que você vai construir dentro do texto poético, literário. A função fática está ligada ao elemento da comunicação canal. E, por fim, a função metalinguística está ligada ao elemento código. Ou seja, perceba, há uma conversa. Se você voltar o vídeo um pouquinho aí, você vai ver. Então, aqui eu já coloquei os seis elementos da comunicação, já copiou aí. Então, o verbo, as funções referencial, informar, emotivo, expressar, condativa apelativa, convencer, fática, abrir e fechar, a função poética, criar arte, e a função metalinguística, auto-explicar, certo? Que até se eu tivesse uma gramática, eu botaria assim, função metalinguística. Preste atenção, olha que conceito maravilhoso. O que é função metalinguística? A coisa explicando a própria coisa. Se eu faço um rap dizendo como faz um rap, função metalinguística, beleza? Aí eu vou limpar aqui só para você ficar ligado, bonitinho. Veja que está aqui, vou sujar de novo, olha. Função emotiva está ligada ao emissor. Função referencial está ligada ao referente e ao contexto. Função poética está ligada à mensagem. Função condativa apelativa está ligada ao receptor. Função fática está ligada ao canal. E função metalinguística está ligada ao código. Ou seja, tem como foco esses elementos. Então, as funções têm como foco elementos da comunicação. E aí elas interagem, beleza? Esse quadrinho aí dá para dar uma pausa legal e ficar ligado nisso. Vamos aqui para a questão, né? A questão, você pega aqui, isso aqui é base, tem que ler. Estrela da Água, disponível, Revista Cláudia, abril de 2001. Aí vem, eu gosto de começar pelo anunciado. A função emotiva, olha, a função emotiva presente no texto, está vendo aí? Ele já lhe disse, pô. Ele nem pediu para você identificar, ele já lhe disse. Tem função emotiva no texto. Então, ele vai puxar para a leitura do texto, para a compreensão desse texto. A função emotiva do presente no poema cumpre o propósito do eu lírico. Quando você vê lírico, já tem a ver com sentimentos, né? Que é a expressão sentimental. E aí ele já liga a emotiva. De. Então, o que é que ele está lhe pedindo aqui? É a função emotiva presente no poema cumpre o propósito do eu lírico de. Eu vou ler agora o texto, né? Então, o texto diz. A garganta é a gruta que guarda o som. A garganta está entre a mente e o coração. Vem coisa de cima, vem coisa de baixo. E, de repente, um nó. E o que eu quero dizer? Às vezes acontece um negócio esquisito. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, calo. Beleza? Ou seja, tem função poética nesse texto? Tem, porque é um poema. Mas ele está falando aí da função emotiva. Então, ele já reconhece que tem a poética e diz. A emotiva que está aí presente no texto, olha. Cumpre o propósito. Qual é o propósito da função emotiva no texto e no geral? Porque é o conhecimento prévio que você tem. Tem palavra-chave aí. Então, nesse texto, revelar as desilusões amorosas. Aonde foi que nesse texto falou de desilusão amorosa? Me mostre. Tem? Está percebendo? Compreensão textual. Você vai ver na aula. Né? Refletir sobre a censura à voz. Então, essa função está refletindo sobre a censura à voz. Onde é que está a censura? Aí você vai pegar aqui. Ah, Dixon, mas ele não está dizendo aqui, eu calo ou tal. É uma escolha dele. É uma escolha dele. Calo. Então, é melhor não falar nada. Para gritar, ele diz. Quando eu quero falar, eu grito. Quando eu quero gritar, eu falo. O resultado, eu calo. É melhor não falar. Certo? Então, não há censura. Olha aqui. Expressar a dificuldade de comunicação. Porque é para fazer uma coisa e faz outra. E olha a palavrinha-chave aparecendo aqui. Expressar função emotiva. Qual foi o verbo que eu coloquei para vocês. Está ligado? Olha, D. Ressaltar a existência de pressões externas. Onde é que o texto fala disso? Ou seja, quando o cara sai do texto para fazer uma interpretação pessoal, é que ele marcaria essa daí. Porque o texto não trata disso. De pressões externas. Manifestar as dores do processo de criação. Ele quer levar para a função metalinguística da questão de criação do poema. Mas ele não está falando de como cria o poema. Ele está falando da ideia da fala dele. Da garganta que faz esse processo, digamos, físico dessa fala dele. Então, aqui, tranquilamente, a única opção que nos resta. A função emotiva presente no poema cumpre o propósito do meu lírico de expressar a dificuldade de comunicação. Deixa eu limpar aqui para puxar o efeito. E aí, tranquilamente. Você vê que até o verbo ele coloca. Expressar uma questão do Enem. Dois palitos. Chegou. Tranquilo. Fez. Percebeu. E é o comum. Às vezes acontece de aparecer uma questão de funções da linguagem em que ele vai fazer o seguinte. Ele vai botar aqui. Bota. Ele bota assim. A função da linguagem presente no texto é a... Aí, tipo, emotiva, vírgula e explica. Fática, vírgula e explica. E aí, conativa, vírgula e explica. Ele bota cinco. Tem seis, ele bota cinco. Só que ele, depois da vírgula, ele bota uma informação que você vai conseguir catar dentro do texto. Vai compreender a partir do texto. Então, é uma questão que envolve o conhecimento prévio, mas a leitura compreensiva, que é primordial, né? Para poder fechar. No caso aqui, a gente fez isso, né? Ele já identificou qual era a função e ele só queria que você... Se você lembrar da parte técnica, se você traz o seu conhecimento prévio, você vai lembrar que a função emotiva, o verbo é expressar, né? Expressar sentimentos. Então, você já meio que ia ter uma tendência para isso. Mas você só confirma que é a correta de acordo com a leitura compreensiva das retiradas de informações do texto. E aí é tranquilidade. E aí, meu filho, se prepare, porque já é certo. Vai ter questões de funções da linguagem na prova. Pelo menos duas, normalmente duas questões. Uma nesse modelo, outra no outro modelo que eu falei para vocês, que ele vem com a cinco, mete a vírgula e faz, né, uma afirmação compreensiva sobre o texto que você precisa buscar a compreensão dessa informação. Beleza? Os links estão aqui embaixo. Pega os exercícios, pratique. E é isso aí. Até a próxima. Tamo junto. E o Pré-Uni é massa. Até a próxima. E o Pré-Uni é massa. E o Pré-Uni é massa. E o Pré-Uni é massa. É massa. É massa. É massa. É massa.